É alegria, desejamos com louvor, deste nosso famoso dia Oi, filha brilho, a torre de Mike Nique Reil Agradecendo a polícia militar, pessoal do PETO, da W5M, Estacatica E o nosso Padre Luiz Traude está aqui, o Padre Guiba, Padre Emanuel, Campeão Salvador É isso aí, nós começamos, vamos ser assim, Jeroz, que a obra é brasileira Oh, glorioso Sanferno, Santo todo o povo Deputado Rosenberg Pinto, Ângelo Doutor Adelfina e José Rocha Registrando a presença dos deputados Deputado Estadual Rosenberg Pinto Deputado Federal José Rocha Deputado Estadual Mandrão Rocha Filho do nosso amigo José Rocha E também ali eu vejo o senhor Adilson Passos Todos, o senhor, todo o povo de Macara ali Nós estamos feliz A galera de Vitória da Conquista está aí Eu acho que é de Macara ali, hein, tem Conquista, mas eu confio Igual vai para mim Tudo é apadrinhado, né? Ali, junto com a nossa prefeita Selva Solta Os nossos deputados acompanhando Podem parar igual o ano passado, lembra? Para o Padre da Benção Olha, tira a música, meu DJ Tira a música, tira a música Atenção, Cavaleiros e Amazônia A gente vai parar o carro A gente pede que os Cavaleiros da Amazônia segurem Segurem Para a gente parar para o Padre da Benção Não é isso, Gilberto? Da Wilson Viu, Cavaleiro? Sim Eu não vou poder deixar de falar, não, hein? Fale Presente ali, ó A herdeira número 1 Mariana Barbosa Sessana Santos Meu orgulho Minha vida A filha do professor Davilson Barbosa É isso aí Nossa amiga Ana E o grande irmão da vida de Davilson Cadê? Ana Lúcia Barbosa Pode seguir A gente pede ali só para O pessoal que está com as bandeiras E um pouquinho para trás O carro parar aí de frente à igreja Nós pedimos ao pessoal Que ensinamos o respeito A gente tira o chapéu Não vai fazer aquela tradicional passada, não Na frente Aqui Então pronto Fechou Aqui Bate Faz o Luiz Desliga o microfone 2 Que eu vou passar aqui para ele Os cavaleiros podem chegar à frente da igreja Podem chegar à frente da igreja O espaço aqui agora é nosso É do povo de Deus Que está a pé E que está a cavalo É só tomar um pouquinho de cuidado Quem está a pé Um pouquinho de cuidado Quem está com o cavalo Gente Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Pega o chapéu Bota na mão E leva ao céu E diga obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Pela graça De estarmos aqui Diante da igreja de São Pedro Que o Senhor escolheu Para abrir as portas do céu E tudo que ligar na terra Será ligado no céu Viva São Pedro Viva Jesus Cristo Esta água será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Esta água será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama sobre ela o seu amor Bendito sois Senhor Deus Todo-Poderoso Que a vida que nasce abençoarmos em Cristo Água viva da nossa salvação E reforçarmos interiormente Conceder junto com a expressão E o uso desta água Renovar a juventude de nossa alma E sempre poder caminhar Na vida pela graça do Espírito Santo Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Com força A bênção para os animais Ó Deus que tudo fizestes com sabedoria E destes ao homem Criado A vossa imagem e semelhança O domínio sobre os animais Mediante vossa bênção Estendei a vossa mão E concedei que estes animais Satisfaçam as nossas necessidades Enquanto nós, vossos filhos e filhas Ajudados por estes meios materiais Possamos aspirar confiantes Aos bens eternos Por Cristo nosso Senhor Amém Dê auxílio aos homens Nos proteja e nos conserve sempre Com a graça De sua bênção Amém A bênção de Deus Desça sobre nós E sobre sua criação Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Viva o nosso Padreiro Viva o glorioso São Pedro Enquanto chegamos Nós vamos ficar ali no carro E vamos aspejando Cada um de um lado O Padre vai estar de um lado, o outro do outro E o outro no fundo As cavaleiras vão se organizando daqui a pouquinho Nós temos um sorteio para fazer São três São três brilhos Quem vai sortear? Eu vou fazer uma pergunta E quem acertar primeiro Vai ganhar A Bíblia A Palavra de Deus A paróquia De Quem levanta a mão E vem aqui na frente para responder Não grita daí não Quem levanta a mão primeiro Vem aqui E vai responder A paróquia De Macarani Nasceu De qual Diocese E de qual paróquia Quem sabe vem aqui Os cavaleiros estão montados Quem sabe Quem sabe vem aqui Aí Quem levantou a mão Quem levantou a mão O chapéu O chapéu preto lá Luga O nome dele primeiro E vamos ver se ele vai acertar Vamos ver se ele vai acertar Amaral Fala Amaral Incruzilhada Incruzilhada é o que? Incruzilhada é uma cidade que dizia Que fazia o município É Paróquia ou Diocese? Paróquia 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 ou Diocese? Diocese Eu perguntei Diocese E ela acertou a paróquia E qual Diocese? Também acertado E o César vindo quase para a conquista, né? Não, na época não Ei Também não Vou dividir a Bíblia no meio Eu acho que ficou quase Não, também não Não, Deus Olha A Bíblia Eu vou responder a pergunta Mas aí A Diocese foi de Amargosa Isso E ele acertou a paróquia, né? A paróquia ele acertou e do Cunzilhada Então ele vai receber o menor aqui Por favor, de novo Amaral Amaral Nascimento do Cunzilhada Que pertencia na época do César De Amargosa Falando a Bíblia Quem foi O primeiro padre O primeiro padre Da paróquia De Macarani, São Pedro Amaral Não, espera aí Não, olha aí Fica quietinho É só os cavaleiros É só os cavaleiros E o primeiro tem que levantar a mão Para responder Cadê? Quem é a resposta? Quem vai levantar a mão aí? O primeiro Vem O nome lá Olha lá de Pondel De Pondel Lá com a amiga dele Gans 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 Cadê Gans O que? Lá de cá, Gans Gans Cadê Gans Cadê Gans Cadê Gans Cadê? Tem outro Vem logo, olha Vai Cadê? Cadê, meu Leputado Rápido Em missão hoje ainda Não sabe não Vou perder a Bíblia Pronto Vou fazer outra pergunta Vou fazer outra pergunta Quantos anos Para ganhar a Bíblia? Quantos anos Tem Quantas cavalgadas Já foi realizada? Quem sabe Fica quietinho Quem está montado aí Que sabe Como é que é o nome Ali do menino? Vai lá O nome? Chega pra cá O nome lá Vai lá, Gugó Vem pra cá Encosta lá um pouquinho Encosta aqui, ó No portão aqui, por favor Vem a cá Vem logo Vem logo Vem cá Vem cá Vem cá Calma Calma aí Cadê? Cadê Guga? Aqui Qual foi a pergunta? Quantas cavalgadas foram realizadas? Isso Oitenta Oitenta Já perdeu Quantas pessoas Cadê a criança aqui? Quantas pessoas Que deu lá na tua mão Uma criança Que deu lá na tua mão Camila O pessoal está respondendo Oitenta e oito Não Perdeu Olha Tem aqui um senhor Que vai responder aqui O nome dele O nome dele O cara Na minha cara Foi de Oitenta e quatro O pessoal Foi de Oitenta e quatro Não são quantas? Não, o senhor Errou Também não Oitenta e quatro São Pedro Que me proteja Já era Não ganhou a bíblia não Eu vou responder A primeira Nós já realizamos Cinquenta e sete Cavalgadas E esta É a Quagésima oitava Cinquenta e oito Anos de cavalgada Quem gostou Bate palmas Opa Com a bíblia Aqui Que não é Especa Olha Olha Eu vou dar mais fácil E que dia O padre O escala Eu vou posto Aqui na paróquia É Mais fácil Mais fácil Alguém que está No cavalo Exato O dia E o mês É fácil Não tem nem quatro meses Não tem nem quatro meses Quando eu me posto aqui Pode também Que já mudou Para o tijol Só quem montou Só quem montou Essa tarefa física Eu vou procurar sem outra Mas não mais fácil O nome dos padres Que participaram Da quinquagésima oitava Cavalgada Isso Quem sabe aí Para dar mais o que Para dar mais o que vai responder Que sabe Agora lá no fundo 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 Pega o Rodrigo lá Pega o Rodrigo lá Pega o Rodrigo lá Pega o Rodrigo Vamos ver se vai ganhar vida Aumenta o microfone oi 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 e oi oi e aí O nome dos padres, participaram, tá aqui com a gente, coitavam, acabavam lá. Ei, calma. Ei, pedaço. Zé Límpio, Borinho Noel, Abelinho Paulo. Aqui, ó, aqui, aqui. Acertou. Luiz Paulo e Moroel. Ei, vamos ver, vai ver aqui, tá aí, gente aí, ó. Vem pegar a mídia. Vem pegar a mídia. Faz mais fácil, faz. Aqui 48ª Cavalgado, também. A Cavalgado de hoje. Vou passar mais fácil. Olha ali, olha ali. Mas aí é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Como é o nome da Prefeita de Macarani? Não, não. A Prefeita tá sugerindo uma bem facinha. Em que data a paróquia de Macarani completa 80 anos? Em dia, mês, completa 80 anos. Dia, mês e ano. É a vela do São Pedro com oração pra fazer todo dia. Levanta a mão aí. Já cheguei. Tá. Dia, mês e ano. É. Com o melhor dele, tá? Hoje em dois dias em três anos. Aí você perdeu! E falou a data de hoje, pai? Perdeu Qual é a data de aniversário Da paróquia E de dia Mês e ano 80 anos de paróquia E mais E mais E mais poder Ouvir Bom Qual foi Qual foi O dia E o ano Que deu a bênção A uma Uma ponte Qual foi O dia E o ano Em que foi dada a bênção de uma ponte Antes da sua inauguração Levanta a mão aí Que mais conhece Que dia foi Que dia foi 28 de junho de 1923 Peraí É horrível Por que anos O cem anos É a chance do velho É continuar O dia O dia O dia O dia O mês E o ano E a ponte Foi recebeu a bênção Antes de ser inaugurada É só O dia 28 de junho de 1923 22 de junho de 1923 Aê Aê Chama em palmas Agora Monsaurino Quantas cavalgadas De solvente Ele abatibou Agradecemos a presença Aê 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 Secretariado Existe aqui O que esse missionário Vai valer Para qualquer pessoa Quem montou E quem não montou E agora Vou fazer uma pergunta É só O padre Emanuel O padre Emanuel O padre Emanuel Ele É padre Se você Santo Ou religioso Peraí Levanta a mão Primeiro Vem cá Não é contão O primeiro Que chegar aqui Perto de mim Vai responder Vem aqui perto Vai responder Vem aqui perto de mim Vamos lá Vamos dar até três Levanta a sua mão Não fala não O padre Emanuel É padre Deucesano Ou religioso E qual é a congregação Aliás Menina Aqui ó Um aqui Chegou aqui Erro Maria Luísa Vai responder Deus abençoe Um abraço Quem foi que me mandou Cadê o outro Levanta a mão Levanta a mão Deucesano Vem cá Maurício chegou Maurício 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 É Duas respostas Qual Ele é padre Sejando religioso E qual Congregação É Vitorista É religioso Aê Toma Deus abençoe a todos Vamos agora Abençoar Os cavalos Os cavalos Que gostou Da cavalos Levanta a mão E liga aê Vamos abocar Os palos Queremos convidar Hoje à noite Daqui a pouquinho A 2845 da Nacional Às 19h da prensa Amanhã às 4h da tarde Lá no cenário de esporte A nossa festa de São Pedro Todos estão convidados Agradecendo a presença A oportunidade E a oportunidade E que Deus Creio que Nossa piada Abena Em todo mundo Estamos cantando Olha o hino de São Pedro O hino de São Pedro O louvioso São Pedro E solta ele Agradecendo A toda a comissão Da cabalgada Pela organização As comissões Responsáveis Pelas celebrações Das missas Muito obrigado Lembrando que amanhã Dia 29 Teremos Dom Josafá Menezes da Silva Da Arte de Ossésio De Vitória da Conquista Na Santa Vista Às 4h da tarde Agradecendo Vou passar pra você Na vista Os deputados José Rocha Manuel Rocha O nosso amigo Adilson Passos A nossa prefeita Selma Souto E o nosso amigo Armando Po Meu DJ Corta o meu microfone aqui Ei Ei Corta aí Ah Davi Davi Você já tá lá Liga o de Davi Então eu vou trocar Corta aí Corta Onde tudo é alegria Onde tudo é alegria Pesejamos com amor Oi, oi Mais uma vez A gente está aqui A gente está aqui Para agradecer A Guga Amaral Do site O resultado Também A Guga Amaral 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 Fazer o ofertório O professor Gilberto Costa Está aí passando A sacolinha das ofertas A Guga Amaral Oro A Guga Amaral A Guga Amaral A Guga Amaral A Guga Amaral E aí a Dorisila, está bem passando aí, a cavaleira medrosa, é o chastro danço, todo mundo tem direito, e pode vir a isso, que os fardos estão asvergidos com a agobende, e está sendo feita aí a coleta das ofertas. Padre, deputado da Rocha, pedindo uma aguinha ali, água benta, aí padre, olha isso ali. Ela está cuidada de pagar? Não, está perto. Ela estava lá na igreja, mas ela só saiu. O Glorioso São Pedro, Santo Todo-Poderoso, protegei na carne, com o vosso amor, Glorioso. O Glorioso São Pedro, Santo Todo-Poderoso, protegei na carne, com o vosso amor, Glorioso. E aí, o que vocês acham final aqui, no lago Padre Arnaldo de Castro, que esse nome fique bem gravado. Eu disse a vocês que em Macanani, muitas ruas são batizadas por mais um nome.